Não existe coisa pior de que você passar uma noite em branco, em claras, tendo insônia, você não conseguir dormir. Isso é muito ruim. Você gira para um lado, gira para o outro, pega o celular, lê um livro e o sono não vem. E faz com que a gente amanheça o dia cada vez mais cansado, estressado, qualquer coisa você já está a flor da pele, explodindo com as pessoas, sem falar que você fica ansioso. Isso é muito ruim. Mas que bom que chegou no Brasil o Forte Martezem. Esse comprimido eu recomendo, porque ele vai te dar uma noite de sono maravilhosa, ele vai te deixar menos estressado e sem depressão. O Forte Martezem realmente é o seu verdadeiro amigo. Se você tem algum desses problemas, essa é a solução para você. Forte Martezem.